Olá rapaziada começando mais um vídeo para o canal para você que está querendo enviar seu vídeo basta enviar no nosso Instagram o link diretamente do YouTube ou via Google Drive valeu rapaziada tamo junto Então vamos lá só quem sobe tá ligado quem sabe ó tô vendo a mulher ali ó só quem sabe a dor tá ligado Eita porra mano você foi ligeiro e bora para aí você foi ligeiro tá maluco velho o que que esse bicho fez velho Ah pô que susto velho e você tá maluco cara você tá louco as pessoas por cima de mim velho tá doido eu fiz se liga cara o cara da direita lá cortando me fechando quase passando por cima velho eu vou nem ficar xingando que eu também não gosto foi me fechando de novo aqui xingando velho agora dá certo que ele vai virar para a esquerda olhe aí o lado mesmo e eu vou escarar aí É, pensei que ia tomar um enquadro monstro Ai, vacilão no carro Quebrou o retrovisor do bicho aqui, ó Briga, 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 bora ver Não, mano, faça isso não, não vale a pena não, meu amigo Não vale a pena não, cara Parou a moto, e o outro cara do carro parou o carro ali Esse moto aqui ali, ó, golzinho Golzinho aí simbora Eita, mulher do céu Ainda bem que ando devagar, hein Dá uma olhadinha, dá uma olhadinha Seu motoca doido É Mulher do céu, não faz isso não Olha só pra isso, que graça Filha da puta O que é que é que é que é que é a Serrela? Maravilha Tu, irmão, que é que é que é a Serrela Gente, evita deixar o celular assim, se alguém ver passa a mão, a senhora nem vai ver que foi roubada. Nada. O que é isso, cara? Por que tu bricou assim, mano? Por que tu bricou assim? Que voar, tá doido? Que isso, cara? Só se meu acelerador agarrou, eu não senti. Que isso, cara? Que voar, cara. Depois eu vou ver, tá gravando aqui. Que voar, cara. Eu tô me treando devagar, mano. Eu nunca entendi nada, não. Que susto, mano. Ah, mas o acelerador vai no chão. Tempo, tenho que ajudar. Não entendi nada. Tá gravando a minha cabeça! Tempo! Tá gravando. Tempo! A porta está aberta aqui, tá? É nóis! Valeu! Quem que está me ligando? Deixa eu ligar essa porra! Oitai! Vai! Vai! O que que foi? Vai derrubar o motoqueiro, meu parceiro! Está me fechando ali, xará! O motoqueiro está só anotar comigo, parceiro! Qual que é a finta? Ela me fechando ali, rapaz! Todo bravo! Quando eu vi o outro, eu fico quietinho! Eita porra! Chega aí, meu parceiro! Caralho! É essa aí, porra! É o comandante! Achamos o comandante! É o Pimentinha! É, o bagulho está doido, mano! Toca a sirena aí! Vai! Vamos embora! Vamos embora! Vai, parceiro! Vai, parceiro! Vai pegar ele na porrada, nós dois! Vai lá, ó! Ai, ai, ai! Ô, porra! Ficando maluco, cara! Porra, deve ter um troço aqui no coração! Que desgraça é essa, velho! Desgraça é essa! Cadê? Que desgraça é essa! Que desgraça é essa! Que desgraça é essa! É bom descer então, parar ali atrás de cima Vamos lá, pode ir, pode ir É só o doceiro que sai, né? É, filho, só o doceiro que sai Vai, vai, vai Valeu Ué, e pô, pode deixar Ação Tirei dois sapagos já Ai, mano, obrigado, valeu Tirei dois sapagos já Tchau, tchau.